E aí pessoal, estamos aqui em borragem, agora vamos sair para a nossa casa né, da roda a cancha hoje, estamos bem cansados sobre uma ferra, vou deixar aqui para vocês a ferra. Essa ferra está andando de luz, temos uma boa pequena subida ali na capa do solo, aqui em cima, pega o que é que está filmando? O pai está na internet, você tem? É. Eita, olha, o que é que está aqui? Não tem um canal no YouTube, Zé Maria, Zé Maria Freita Costa no canal.